Nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês a como tá conectando a sua conta do Globoplay na sua TV Smart. A minha TV Smart aqui é uma LG, mas esse método aqui que eu vou explicar vai funcionar pra todas as Smart TV que possui o aplicativo do Globoplay. Pra quem ainda não tem o aplicativo instalado do Globoplay na TV Smart, primeiro vai ter que baixar o aplicativo. Então basta você localizar a loja de aplicativos aí da sua TV Smart. Na minha TV Smart aqui o nome da loja é APPs. Daí agora aqui dentro da loja eu vou tá fazendo a busca pelo nome do aplicativo. Então basta eu tá selecionando a opção buscar lá em cima. E daí agora aqui está digitando o nome do aplicativo. E assim que você começa a digitar o nome do aplicativo que seria Globoplay, ele já dá algumas sugestões aqui. Então basta você selecionar a opção. Com a opção selecionada eu vou clicar em OK. Daí ele vai aparecer aqui em cima em aplicativos. Então eu vou clicar em OK novamente. E agora aqui eu vou tá instalando o aplicativo na minha TV Smart. Bom, agora que já instalou o aplicativo eu vou tá voltando lá na tela inicial da TV Smart. E agora aqui eu vou tá localizando pelo aplicativo Globoplay. Como ele foi instalado recentemente, ele vai ser uma das últimas opções dos aplicativos aqui. Aqui está ele, ó, Globoplay. Se você quiser mover esse aplicativo lá pra frente, você vai vir aqui num lapizinho. Vai descer uma vez pra baixo. E agora aqui você vai procurar pelo aplicativo do Globoplay. Ele vai ser a última opção. Então você vai clicar em cima uma vez. E agora vai mover ele lá pra frente. Daí agora aqui você vai escolher a melhor posição pra ele. Eu vou deixar aqui mesmo, então eu vou clicar pra baixo. E vou estar vindo até a opção ali fechar. E vou clicar pra fechar. Ele moveu o aplicativo do Globoplay aqui pra frente. Então eu vou clicar em cima dele pra poder abrir. E agora aqui pra mim poder fazer o login na TV Smart, eu vou fazer o seguinte. Vou botar pro lado. Até selecionar esse menu aqui. E vou vir aqui na opção minha conta. Agora aqui no perfil, vou selecionar a opção entrar ali. Bom, agora aqui eu tô com o aplicativo do Globoplay aberto no meu celular. Se você não tem ele instalado no seu celular. Você vai tá baixando ele aí na loja do seu celular. E vai tá entrando na sua conta. Após a entrada, você vai vir aqui na sua foto. E agora aqui a gente vai acessar a seguinte opção. Ativar TV por código. Aguardar carregar aqui. Daí agora aqui ela dá essa mensagem. TV não encontrada. Isso porque essa televisão e o Wi-Fi do meu celular estão em uma rede diferente. Então pra mim inserir aquele código lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir nessa opção aqui. Inserir código manualmente. Daí ele vai carregar essa tela aqui. E eu vou tá digitando aquele código lá. Lembrando aqui. Esse código tem um tempo pra você poder fazer isso. Após passar aquele tempo ali. Ele vai mostrar um novo código que você precisa tá digitando na sua conta do Globoplay pelo celular. Digitado o código, eu vou clicar em continuar. Bom, agora aqui eu vou precisar fazer o login na minha conta Globo. Daí agora aqui ele vai dar essa mensagem. Opa, sua TV está ativa. A tela da sua TV será atualizada. Automaticamente para o Globoplay. Daí eu posso clicar aqui em fechar. Daí ele vai voltar aqui pro meu aplicativo do Globoplay aqui no celular. Se esse vídeo conseguiu ajudar você de alguma forma, eu peço pra você tá deixando aqui like aí no vídeo. Pois isso me ajuda muito e não custa nada. Também se inscreva aqui no canal pra você tá recebendo mais dicas e tutoriais que eu trago aqui todos os dias. E caso haja alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.